Você sabe como substituir uma nota fiscal de serviço eletrônica, a NFSE, no portal Nota Manaus? Vale lembrar que a substituição da NFSE é necessária quando houver algum erro na emissão da nota. Para fazer a substituição, vá até o nota.manaus.am.gov.br e clique em Acesse aqui. Preencha o seu CNPJ, a senha e o código de imagem que aparece na tela e clique em Confirmar. Nesta tela, acesse Escrituração localizada na barra de menu do site e escolha a opção Substituição de Nota Fiscal. No passo seguinte, procure pela nota fiscal que deseja substituir, preenchendo os campos e clique em Pesquisar. Assim que aparecer a nota fiscal pesquisada, clique no ícone verde que aparece abaixo de Substituir. Caso a nota não apareça na pesquisa, pode ser que ela não possua mais os pré-requisitos para ser substituída do modo convencional. Então, você vai precisar usar o RPS. Ao abrir a tela da NFSE, altere os campos que é possível realizar a alteração desejada pelo contribuinte. Após todas as alterações, clique em Visualizar. Nesta tela, você vai rever os dados e as alterações desejadas. Caso precise realizar mais alguma alteração, clique em Voltar. Caso tudo esteja correto, clique em Girar. Pronto! Sua nota fiscal de serviço eletrônica foi substituída e emitida com sucesso. Nesta nova nota, irão constar as informações que constituíram a NFSE anterior. Para conferir se a operação foi realizada com sucesso, acesse na barra de menu a opção Consultas e depois escolha NFSE emitidas. Lá, você, contribuinte, verá a nota substituída como cancelada e a nota substituta como emitida. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para!